Começou na segunda-feira, dia 12 de dezembro, em Minas Gerais, a matrícula para a rede estadual de ensino. Em São Sebastião do Paraíso, os alunos já podem efetuar em suas matrículas nas três escolas estaduais do nível fundamental ao médio. Para efetuar a matrícula é o responsável, o pai ou o responsável, trazer uma foto, 3x4, certidão de nascimento, carteira de identidade, a declaração da escola, no caso aqui do Paraíso, que concluiu o quinto ano, e vir aqui e preencher o requerimento de matrícula. Em junho já foi realizado um cadastro que permite distribuir uniformemente o número de vagas por escola. Portanto, todos os alunos cadastrados têm sua vaga garantida. A gente já tem a previsão do número de alunos que nós podemos receber. E vai dar para atender todos, não precisa ficar desesperado, ficar em fila, dormir. Nem fila não tem necessidade, não. O horário de atendimento varia de escola para escola. E para os alunos que já estudam nas escolas estaduais, é importante também ficar atento quanto à rematrícula, que em algumas escolas acontece no mesmo período. Até o dia 16, a matrícula para quem está ingressando no ensino fundamental e ensino médio. Cada escola tem o seu cronograma de rematrícula. Aqui na escola é essa semana também.